Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 30 minutos de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Aqui no canal, você encontra a versão de 8 horas de duração para escutar todas as noites antes de dormir e durante o sono, o que vai te ajudar a fazer essa mudança na sua programação subconsciente. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.